e fala galerinha tudo bom com vocês bem-vindos a mais um vídeo vídeo aula de hoje é sobre como é trabalhar com vídeos tá surgiu essa dúvida aí para galera aqui que acompanha né meu canal lá dos meus inscritos lá do meu grupo né de DJs e eu resolvi compartilhar com vocês aí essa essa pequena dúvida aí né bom galera vocês estão vendo aqui do lado né do telão e trabalhar com o vídeo o pessoal acompanha coreografia é muito bom tá pessoal acompanha coreografia faz coreografia faz tudo então é muito importante é acho que trabalhar com o vídeo é uma outra comunicação que você tem com o público tá é mais que que eu queria explicar para vocês primeiro tem que ter um computador bom meu primeiro computador que eu já trabalhei oito anos com vídeo é na verdade foi um 5 tá depois meu computador que amou os 5 eu tive que tocar no dual core não dá conta dual core depois eu fui põe em 3 tá com placa dedicada que é esse computador tá até com o hd aqui com vídeo aula então esse 3 aqui aqui ele trabalha com ele trabalha com vídeo durante anos aí comigo que me acompanhou com meu companheirinho agora é outro que tá aqui nas minhas mãos é um insete que eu tenho em mãos ó e eu peraí que eu não mostrei para vocês né perdão aqui ó esse aqui é meu companheirinho aí tá isso e 3 ó esse antigo computador e agora eu tô com insete né como eu mostrei para vocês aqui na máquina né então insete tá um pouco um pouco mais antigo mas muito melhor do que muito melhor feio né bem melhor do que o meu antigo tá o meu o meu i3 então é ele vai ser meu computador principal tá então tem que ter um processador bom para trabalhar com vídeo e de preferência com a placa dedicada esse que eu estou usando aqui é um geforce que tá usando uma placa geforce da nvidia né nvidia 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 ah sou ruim para falar essas porra enfim então trabalhar com vídeo não 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 é só isso uma outra dica também que eu preciso explicar para vocês é até aqui na tela é que vocês vão precisar de uma capacidade de hd muito grande tá o meu computador ele ocupa tá de hd aqui está falando de hd é quase 800 gigas de vídeo tá que dá um total aí de quase 50 mil vídeos tá então se você quer trabalhar com vídeo tenha essa atenção também de ter um hd parrudo o meu hd é um hd de 2 teras tá hd de 2 teras tá vendo 2 teras e ocupado ocupando 181 tá é 81 gigas né de espaço tá tá é como vocês podem ver aqui ó 800 gigas só de vídeo de vídeo tá 26 mil vídeos tá falei errado 60 eu tenho 60 mil músicas e 26 mil vídeos tá então é muito vídeo galera é muito vídeo é muito vídeo tem que ter o hd muito bom tá é muito bom tá é agora eu tô com um hd aqui de 220 só puindo está ssd e aqui hd normal tá e é música música eu tenho bem menos ó mas é bastante também ó 60 mil músicas mais ou menos que eu tenho aqui um hd é um hd de um hd de 250 giga eu acho não me engano 60 giga vou ver aqui a gente vai calcular enfim então você precisa de um hd muito bom tá é então você tem que ter atenção nisso tá também tem um hd muito bom só para você aguentar essa quantidade de coisa aí bom é feito isso ó tá vendo aqui ó já chegou quase a 230 já já passou a quantidade de vídeo claro não tem como ter tantas músicas assim vídeos precisaria de um hd gigante aí né mas enfim bom ter muita música também é tem que ter uma placa dedicada né ou uma placa boa né é de preferência eu te falei o i3 para cima em 5 e 7 quanto mais nova geração melhor hd grande memória a memória ideal 8 giga com 4 você toca tá lembrando porque o hd aqui ó tá dando 156 gigas de música a diferença né e quase 60 mil músicos quase o dobro bom é então o vídeo ocupa muito espaço de hd então você vai precisar de muito hd também então é muito hd muita memória e muito processamento mas assim o que você vai precisar é gigantesco tá lembrando que esse vídeo é completar sua galera não é um vídeo para você perder você quer entender como trabalha com vídeo pois vou tirar muitas dúvidas aqui bom de muitas coisas eu vou ficar pouco a gente vai para a tela tá daqui a pouco a tela é continuando aqui né a nossa explicação e eu trabalho com virtual já fiz um vídeo sobre virtual melhor para trabalhar com vídeo tá então aqui eu tenho os meus vídeos né você pode ver aqui ó tá e eles você trabalha aqui muita gente pergunta do meu disco aqui que aparece aparece coisa é porque eu uso o módulo básico se eu uso pro ele já não aparece mais tá ele não aparece o vídeo não tá e parece só aqui ó o vídeo aparece aqui no no vídeo até aqui tá tá vendo ó se você consegue ver tá então quem tá no básico eu prefiro usar o básico acho muito poluído pro mas isso aí é só gosto bom galera então tá explicado tá tirado todas as dúvidas aí e é nessa parte de vídeo tá lembrando que o virtual ele tem até sample de vídeo né igual tem aqui é o Flavinho DJJF tá e ele passa por cima dos vídeos tá então você já passou no vídeo aqui ó eu tava aqui ó ó lá tá vendo aqui ó lá esse é o Flavinho DJJF então ele passa em cima dos vídeos tá então eu trabalho com vídeo mixagem tá então agora vamos para uma outra detalhe que a tela como você projeta você mostra isso para outras pessoas você vai precisar ou de uma tela de TV a tela de TV a tela de TV galera vou colocar aqui na tela de TV está passando que tá a tela de TV e custa caro na tela de TV né é muito vamos aqui ó é até tá errado aqui tela de espelho vai acabar aqui ó vai aparecer lá né uma TV né de LED né é você é muito caro né hoje em dia né você pegar uma TV ó dois mil três mil reais vai gastar assim né depende do tamanho e aqui a gente tá pegando ó tá vendo 43 polegadas aqui já é uma grandinha né quase três mil reais é não é uma coisa fora do mundo né e que eu tô vendo uma de 32 mesmo aqui tô assim não é uma coisa de outro mundo tá você vai aí ficar desesperada para comprar e tal mas que eu queria explicar para vocês tá é você tem que ter atenção que a tela você tem que ter que transportar então vocês tem que montar a case para ele vocês vão gastar uma grana ou vocês vão é lógica e também tem um limite de tamanho você vai ter gastar muito dinheiro para montar a tela é e vai ter as dificuldades tá então eu descartei essa possibilidade pelo transporte agora nós vamos entrar na projeção né a projeção galera que eu preciso mostrar aqui para vocês a projeção vamos aqui e vamos aqui projeção né eu tenho um vídeo que eu falo da minha tela muita gente tem dúvida né eu vou fazer esse esse vídeo mostrando também porque tem muitos anos que eu gravei esse vídeo né e aí o 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 eu achei esse vídeo esses dias mano e aí tá lelê tá complicado galera para o meu galera e enfim é uma tela translúcida tá se eu achar aqui eu vou mostrar para vocês é mas eu tenho a foto dela aqui então não vamos ter maior dificuldade né deixa eu pegar a tela aqui para vocês ver tá é mas não tem problema porque eu vou explicar aqui vale aqui ó essa é a foto dela tem uma foto mais antiga mas não tem problema não tá é uma foto ó vocês conseguem ver a tela essa tela aqui ela é projetada por trás tá essa cadeira que colocaram acabou ficando aqui né ignore por favor então assim que que acontece essa tela aqui é ela é uma tela translúcida ou seja ela aqui essa parte dela é transparente semi transparente não é totalmente não é igual com vidro né mas ela é transparente se você pesquisar aí translúcida no mercado livre você vai encontrar tá então vamos pesquisar aqui para vocês verem ó a tela translúcida tá qual que é a vantagem disso a vantagem que você pode projetou atrás né então você vem aqui ó tela translúcida tá vendo ó tela de projeção tem que ver se é translúcida aqui parece não ser tá ó aqui ó tela de projeção translúcida tá vendo aqui ó que vocês conseguem ver bem ó é ela tá vendo ó não sei se você consegue ver ó ó tá tá vendo aí você joga a luz aqui ela vai atravessar aqui mas ela vai ficar com a imagem aqui porque ela não é totalmente transparente ele é um branco aqui ó mas se você for aqui atrás você vai ver uma sombra tá vendo fazer uma sombra essa é uma tela translúcida tá bom então ele vai fazer uma sombra tá atrás dele ó tá vendo aqui ó tem várias telas translúcidas que você vai encontrar tá vendo ó ó você consegue ver aí ó ó tá você pode projetar tanto de costas como de frente aqui ó que eu acho que eu acho que eu acho que essa aqui não é translúcida se fosse a luz e tá aparecendo aqui então não é tela translúcida não ó tá vendo aí não fala tela translúcida quando fala tela translúcida é porque é realmente translúcida tá vamos ver se a gente acha mais uma tela translúcida aqui enfim vocês entenderam e a tela normal não vai fazer projeção ela ela não é transparente atrás tá então se você quiser uma tela como essa tem que pesquisar e achar uma tela translúcida tá material esse que eu comprei vou fazer um vídeo é aqui ele fala que é uma tela né mas esse material aqui é um plástico bem fininho tá galera então é um plástico bem fininho eu vou fazer um vídeo sobre isso eu comprei funciona tá te adianta realmente é mas você tem que ter algum suporte para fazer outra coisa ele só viu um pano tá então serve até colocar uma janela uma coisa assim tá que eles dão é um material bem frágil bem vagabundo não é uma coisa durável tá mas resolve o problema assim tá até achei um pouco caro pelo que eles oferecem o material tá bom vocês podem ver aqui ó que é uma tela também não dá para fazer sim mas eu não achei muito 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 firme não tá muito frágilzinho tá mas resolve resolve dá para você projetar assim tá funciona muito bem vou fazer um vídeo sobre ele depois vai para frente tá se vocês quiserem vocês comentam aí mas tem que ser um material transparente tá bom é e tem que passar a luz tá então tem projetores translúcios também tá então tem que pesquisar bastante para conseguir chegar no resultado que você quer ok bom galera é esperto ajudar vocês né a tirar todas as dúvidas tá sobre isso projetor sai muito mais em conta tá do que uma tela e você pode projetar em vários tamanhos porém você tem que ter uma tela você tem que ter um cuidado com projetor que você tem que ter uma pista é um negócio é um negócio que movimenta muito então tem que ter essa atenção também é deixa eu ver aqui é projetor projetor hoje tá um epson para mim é o melhor tá mas você pode comprar vários aí e se você puder comprar um epson na minha opinião é melhor tá ó o meu é x14 mas hoje em dia você pode pegar aí pelo meu valor que eu paguei na época e um outro mais moderno né então tem vários projetores modernos aí da epson você vai escolher qual que te atende aí tá tanta resolução quanto os lumens tá o meu eu uso é o meu na época eu peguei um de 2500 é 3500 lumens tá é mais quanto mais lumes melhor tá mais forte é esse aqui ó não recomenda 1800 lumens que que ele faz ele apenas é você consegue só usar em ambientes escuros no ambiente muito claro ele não vai ficar muito bom tá ele vai ficar meio fraco tá então tem que olhar a quantidade a quantidade de lumens beleza bom então é isso galera é espero que ajudado vocês tirado todas as dúvidas aqui na mixagem de vídeo tá lembrando quem trabalha com vídeo trabalha com música normal é uma outra coisa que eu preciso destacar isso tá você vai tocar com vídeo vamos dar nada se eu tirar aqui o vídeo e começa a tocar você não vai perceber que tocando música né ah um outro detalhe também que é importantíssimo que você tem que usar a tela estendida você apertar o windows e o p tá e vai aparecer essa opção aqui você vai escolher essa e estender o meu tá sem projetor então eu venho aqui ó coloco estender tá quando tiver com projetor ele vai estender a tela costuma alguns computadores travar o vídeo quando você estende a tela porque deixa eu vim aqui ó em configurações de exibição e você vim aqui ó na tela aparecer duas telas aqui agora não tá aparecendo porque não tem né aí você vai diminuir a escala do outro projetor vai deixar a mesma escala que você tem aqui normal e no outro projetor você vai deixar é eu deixo é você pode usar 1200 por 700 como também você pode colocar menos um pouco pode colocar aí mil e vinte e quatro setecentos e 68 e tal você pode usar tá bom bom galera é o vídeo ficou bem grande tá bem completo espero que tirar todas as dúvidas técnicas de trabalhar com vídeo né se ficou alguma dedica aí para te fazer o próximo vídeo comenta aí que eu vou ler os comentários vou dar coraçãozinho responder o que eu puder valeu valeu tamo junto até o próximo vídeo valeu Fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando dá uma maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui E aí E aí